Tomar medicamentos vencidos faz mal? Solta a vinheta! Tudo bem, pessoal? Dr. Matheus, mais uma pergunta de vocês dos comentários do YouTube. Eventualmente a gente tem nas caixinhas em casa medicamentos. Ah, tô com uma dor de cabeça, tô com uma azia, tô com algum tipo de sintoma, vai lá na caixinha, pega o remédio e não infrequentemente, às vezes acontece do remédio ter passado o período de validade. Aí veio uma pergunta de vocês, doutor, é seguro tomar um medicamento fora do prazo de validade? Então, pessoal, uma coisa importante a gente entender é como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determina a legislação para o prazo de validade de um medicamento, tá? Para o medicamento ser considerado apropriado para uso, ele precisa ter pelo menos 90% da eficácia de quando ele foi produzido na indústria. Ou seja, quando o remédio sai da indústria farmacêutica, já começa a ocorrer uma perda do princípio ativo da eficácia original dele. Essa perda de eficácia até 90%, ou seja, uma redução de 10%, é tolerada, né? E quando cai abaixo de 90%, aí quer dizer, segundo a nossa legislação, que esse medicamento ficou fora do prazo ideal, né? Para controle, para ser usado no tratamento de doenças. Para doenças crônicas, principalmente colesterol, hipertensão, diabetes e para antibióticos, é muito importante que o medicamento tenha a eficácia adequada desses 90%. Ou seja, nesse tipo de situação, não é recomendado se usar medicamento fora do prazo de validade. Em outras situações, eventualmente, um antiácido, um analgésico, um remédio para dor, se o remédio tiver poucos dias fora do prazo de validade, não quer dizer que a substância esteja imprópria para uso. Quer dizer que a eficácia pode estar abaixo daquele 90% determinado pela nossa legislação. Então, respondendo a pergunta inicial, nunca é recomendado a gente usar medicamentos fora do prazo de validade, especialmente remédios para o tratamento de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, colesterol ou antibióticos, que é muito importante ter a eficácia para evitar o surgimento de bactérias resistentes, certo? Mas, se eventualmente, para um analgésico, um antiácido, acontecer de se consumir um medicamento fora do prazo de validade, não quer dizer que esse tipo de medicamento não vai ter efeito nenhum ou que vai fazer mal. Quer dizer que a indústria farmacêutica não consegue garantir que ele vai ter 90% da eficácia, certo? Então, assim, sempre procurem olhar a data de validade, usar os medicamentos sempre dentro do prazo de validade, independente do tipo de medicamento, tá bom? Para esse vídeo era isso, espero que vocês tenham gostado da informação. Quem gostou pode curtir, compartilhar, se inscrever no canal, isso ajuda bastante. Um abraço e até a próxima!